Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigene, eu sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, estamos aqui desenvolvendo o projeto do canal Consignado Inteligente no YouTube e para isso a gente precisa de mais da sua participação. Nós estamos aí rumo aos 15 mil inscritos, portanto se inscreva no canal, não se acanhe estatisticamente a cada 10 que estão aqui, 5 ainda não são inscritos, a gente precisa de mais da sua inscrição. Não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum. Além disso, você pode se tornar membro e assim você contribuir com o nosso conteúdo, sugerindo palcos e também dando dicas sobre assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha que é fundamental para o engajamento do YouTube e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? A gente conta com a sua participação e vamos ao assunto do dia. Primeiro quero te agradecer a tua participação, a tua participação é muito importante, o teu compartilhamento, você curtir o vídeo, você mandar esse vídeo para outros aposentados, para outros correspondentes financeiros, tudo isso vai contribuir para dar prioridade à MP106 e para a sua aprovação nesse relatório. Nós sabemos que temos outras pautas, que aí ainda está sendo discutida, a questão do 14º salário, a suspensão dos consignados e aí nós vamos, durante a discussão do Congresso, encontrar alguma solução. se a gente não conseguir agora, podemos conseguir através de um projeto de lei, mas que a pauta, que esse relatório precisa ser aprovado o mais rápido possível, tem muita gente com crédito negativo, gente que precisa ainda ter acesso a um crédito com juros baixos e não está conseguindo, está indo para a mão de agiotas, criminosos, que abusam de juros, abusam desse momento difícil que o país está vivendo. A gente não vai aceitar isso, por isso com a MP106 já. Parabéns por ver esse vídeo até o final, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo, 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.